Massocorro! Seja bem-vindo a mais um vídeo Aqui quem vos fala é o vosso pai Mopkiromote a partir de Moçambique depois de muito tempo fora da cidade de Maputo neste caso gravando alguns vídeos fora da cidade de Maputo que eu vos mostrei aqui alguns vídeos já passaram, outros ainda não também aproveitei tirar algumas férias aproveitei tirar férias descansar um pouco e foi exatamente no período da quadra festiva em que agora estou de volta estou de volta os conteúdos não vão parar no canal estou de volta vamos a isso vou começar vou continuar a lançar lançar, 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 lançar sem parar então pessoal eu logo que cheguei logo que cheguei na cidade de Maputo depois de ter saído da cidade foi aos Correios de Moçambique é de lá onde eu vei a hora de voltar dos Correios para ver aquela minha carta do Google Adsense ver se consegui se já chegou ainda não infelizmente não encontrei será que ainda não receberam nenhuma nova carta que veio da Google desde novembro do ano passado infelizmente a Google não está mandando as cartas ou as cartas ainda não chegaram aqui mas relaxa o que é meu é meu sempre vai chegar então agora que já terminei isso tudo falta um passeio para a cidade vou para casa vou me preparar um pouco com a caminhada vocês podem ver estou a caminhar ainda fui a pé não quero sair um pouco da cidade quero sair um pouco para passear nas outras zonas nas outras regiões da cidade de Maputo acho que o nosso roteiro hoje vamos a vamos passear um pouco na baixa da cidade de Maputo com certeza eu terei companhia não vou filmar para colocar aqui as pessoas que estarão na minha companhia mas vou colocar aqui o roteiro o roteiro é mesmo baixa da cidade de Maputo vou lançar vou gravar alguns vídeos vou gravar umas partes da imagem vamos passar aqui assim vocês já verem esse vídeo depois daí vamos visitar a costa de sol vamos visitar a costa de sol vamos para a zona de Chiang depois daí vamos a Marroquem é onde vamos gravar de novo voltamos pela marginal então todas as imagens vão passar aqui vocês vão poder ver vocês já estão gostando do vídeo por favor deixem um like se vocês baterem um like isso vai ser um bom sinal que vocês gostaram né? ou estão a gostar do vídeo é isso é o que nos pedimos não estamos a pedir muita coisa não estamos a pedir o impossível né? não estamos a fazer isso é tudo bem só é é isso aí depois depois do roteiro todo que apresentamos aqui vamos lançar outras partes do vídeo vamos lançar vamos lançar os vídeos todos aqui vocês vão poder ver vamos desfrutar das imagens das lindas imagens da cidade de Maputo das lindas imagens da cidade de Maputo das lindas imagens da cidade de Maputo let's go let's go temos uma meta por bater então se você compartilhar o vídeo estará a ajudar muito a batermos as nossas metas né? se você compartilhar vai ajudar muito vai ajudar muito é é linda esta zona vamos passar do outro lado não exatamente aqui onde estamos agora tudo bem chefe? exatamente vou fazer um trabalho aqui assim lá em casa está tudo bem né? que bom obrigado é é é é é por aí nós vamos continuar com o nosso vlog já estou presto a chegar a casa mas antes disso eu vi uma afirmação muito estranha aqui na camiseta de alguém aqui assim escrito a feijoada a feijoada destrói a camada de ozono ouviram bem? a feijoada destrói a camada de ozono agora a minha questão é eu acho que quem sabe alguma coisa possa explicar lá embaixo nos comentários né? ah para que reduza a minha ignorância também não não só rendi-me a essa afirmação ah eu acho que também desaguentei porque digo isso? porque eu sinto que rendi-me mas alguma coisa eu sinto que rendi-me mas alguma coisa então essa alguma coisa deve ser desaguentada só pode ser desaguentar mesmo rendi-me e desaguentei essa afirmação nunca tinha visto na vida nunca tinha prestado atenção também nessa situação não nunca imaginei não não é por essa razão que acabou sendo uma afirmação nova para mim né? acabou sendo uma afirmação que vejo pela primeira vez e surpreendente né? a feijoada destruiu a camada do ozono a feijoada destruiu a camada do ozono é isso é isso eu não vou me fartar de rir porque o que está fazendo rir agora é a minha ignorância né? é a minha ignorância eu não sabia que a feijoada destruiu a camada do ozono então a ser comprovado isso o povo brasileiro tem que fazer muita coisa para recompensar isso porque a informação que eu tenho é que do outro lado consome-se muita feijoada é não? então há muito tempo mesmo a causar efeito de estufa é isso mas eu vou mirar hoje até cansar-me disso eu já cheguei em casa é não? vamos ficar com as imagens que 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 vou colocar aqui que vou gravar vou colocar aqui por favor quem não for inscrito subscreva-se deixa o like básico compartilha-se esse vídeo assim como os outros vídeos do canal não se esqueça a feijoada destruiu a camada do ozono isto essa é a afirmação do dia mas é o seguinte eu vou chegar aí assista o vídeo até o fim porque lá no fim vou deixar vou deixar a outra parte vou deixar já as considerações finais não se esqueça disso assista o vídeo até o fim vai receber vários bônus vai aqui por favor quem não for inscrito subscreva-se deixa o like básico compartilha-se esse vídeo assim como os outros vídeos do canal não se esqueça tchau 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 tchau